Os Lábios do Meu Amor Tudo o que ele tem é gostoso e sabe bem Os beijos do meu amado, ai sabe e é reboçado Tudo, tudo o que ele tem é gostoso e sabe bem Não posso fazer dieta, como diz o seu doutor Ai com tanta guloseima que me dá o meu amor Não posso fazer dieta, como diz o seu doutor Ai com tanta guloseima que me dá o meu amor Os seus olhos de manhã são um doce de maçã Os seus olhos de manhã são um doce de maçã Tudo, tudo o que ele tem é gostoso e sabe bem Tudo, tudo o que ele tem é gostoso e sabe bem As palavras que me diz sabem melhor que o anis As palavras que me diz sabem melhor que o anis Tudo, tudo o que ele tem é gostoso e sabe bem Tudo, tudo o que ele tem é gostoso e sabe bem Não posso fazer dieta, como diz o seu doutor Ai com tanta guloseima que me dá o meu amor Não posso fazer dieta, como diz o seu doutor Ai com tanta guloseima que me dá o meu amor Não posso fazer dieta, como diz o seu doutor Ai com tanta guloseima que me dá o meu amor Não posso fazer dieta, como diz o seu doutor Ai com tanta guloseima que me dá o meu amor Não posso fazer dieta, como diz o seu doutor Ai com tanta guloseima que me dá o meu amor Não posso fazer dieta, como diz o seu doutor Ai com tanta guloseima que me dá o meu amor Não posso fazer dieta como diz o seu doutor Ai com tanta guloseima que me dá o meu amor Não posso fazer dieta como diz o seu doutor Ai com tanta guloseima que me dá o meu amor